Fala galera! Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês. Vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo. Nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, teve entrevista coletiva do Marcos Braz e do Bruno Spindle e eles explicaram muitas coisas. A gente vai trazer para vocês aqui todos os detalhes, outras situações que a gente também conseguiu apurar e descobrir para vocês. Vamos trazer a partir de agora as últimas atualizações desse mercado da bola do Flamengo. Tem o Matias Vinha, tem o Léo Ortiz, tem o Luiz Henrique, Evander e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo porque o seu like é muito importante para a gente. Estamos em busca dos 100 mil inscritos e o seu like ajuda o nosso conteúdo a chegar em mais e mais pessoas e ajuda a gente a conquistar mais inscritos também. Então solta o dedo no like aí. E você que está acompanhando a gente, ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Faltam menos de 1.500 inscritos para a gente bater essa meta dos 100 mil inscritos. É isso mesmo. Conto com a ajuda de vocês e tenho certeza que até o final do mês a gente bate essa meta. Beleza? Então vamos lá que tem bastante coisa para a gente trazer para vocês. Para quem acompanha aqui o nosso canal, na quinta-feira, no vídeo que a gente fez, trouxemos que o Portland Timbers tinha recusado a oferta do Flamengo pelo Evander. E foi exatamente isso que aconteceu. Neste momento, o Flamengo não pensa em subir a oferta. O Flamengo foi uma situação muito, muito, muito difícil mesmo. O Bruno Spindle, diretor executivo de futebol, ele confirmou que o nome do Evander foi aprovado pelo Tite, assim como o de todos os outros jogadores tentados pelo Flamengo até aqui. E quando questionado sobre a situação do Evander, ele foi enfático. Hoje não tem negociação pelo Evander. Ele foi enfático no hoje. Por quê? Porque essa situação aconteceu, o Portland Timbers recusou a oferta e a informação que a gente tem é que pelo menos neste momento o Flamengo não pensa em subir a oferta e ver como muito difícil a contratação deste jogador. Vamos ver o que acontece mais para frente. O Flamengo tinha feito uma oferta um pouco superior aos 7 milhões de dólares pelo Evander. Oferta essa que foi recusada. Outro nome na mira do Flamengo é o Luiz Henrique. Aí a situação do Luiz Henrique é diferente. O Flamengo segue firme na tentativa de contratar o Luiz Henrique, o atacante ex-fluminense. A concorrência por ele é grande, além do jogo duro que o Betis está fazendo. Até agora, a melhor oferta feita pelo Luiz Henrique foi a do Corinthians. E hoje é com o Corinthians que o Flamengo disputa essa contratação, pelo menos neste momento. O Flamengo abriu conversas depois que o Flamengo procurou o Luiz Henrique, mas teve duas propostas recusadas. A primeira proposta por empréstimo. A segunda proposta foi uma proposta de compra que não atingiu os valores desejados pelos espanhóis, pelos dirigentes do Betis. E o Fluminense decidiu, pelo menos por enquanto, se retirar da negociação. O Cruzeiro e o Palmeiras também chegaram a fazer consulta pelo Luiz Henrique, mas até o momento não avançaram para uma negociação. O Corinthians, após a posse do Augusto Mello como novo presidente, o Corinthians intensificou as conversas pelo Luiz Henrique e sinalizou ao Betis que estaria disposto a contratar o jovem atacante, enfim, quer contratar de qualquer jeito o Luiz Henrique. O Corinthians inicialmente assinou com a possibilidade de um empréstimo com opção de compra. E num segundo momento, o Corinthians se mostrou disposto a pagar pelo empréstimo do Luiz Henrique e colocar uma cláusula de obrigação de compra caso algumas metas sejam atingidas. Ainda escutei de uma pessoa ligada ao Luiz Henrique que o Corinthians não descarta formalizar uma proposta de compra direta. O Flamengo, por enquanto, assinou com a possibilidade de um empréstimo com opção de compra, com um passe fixado, repetindo os modelos do Pedro e do Gabigol. O Flamengo entende que esse é um modelo de sucesso e tenta convencer o Betis, além do próprio jogador. O que eu escutei, tá? É que a proposta do Corinthians para o Luiz Henrique também é melhor. Que o Corinthians está disposto a fazer do Luiz Henrique um dos maiores salários do elenco e dar ao Luiz Henrique um aumento progressivo em caso de metas atingidas dentro do clube, caso ele seja comprado pelo Corinthians. O Betis ainda espera por melhores propostas, tá? E segue não querendo emprestar ao Luiz Henrique. Se for para emprestar, segundo eu ouvi de uma pessoa de dentro do clube, de dentro do Betis, tá? A prioridade é emprestar para um time europeu. Recentemente, eles recusaram uma proposta de empréstimo para um time lá da MLS. Então, é isso. Alguns jornais locais da Espanha estão dizendo desde ontem que os dirigentes do Flamengo vão viajar até a Espanha para tentar sacramentar, tentar negociar com o Betis e com o próprio Luiz Henrique a contratação do Luiz Henrique. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo, o Braz e o Spinders deixaram claro que seguem em negociações, seguem com interesse em negociações pelo Luiz Henrique. O Luiz Henrique, gente, ele esteve na lista de suplentes do Tite para a Copa do Mundo do Catar, tá? Para vocês terem ideia, o Tite gosta muito do Luiz Henrique. Entende que é aquele pontinha desequilibrante do pé trocado, enfim. Então, o Tite tem grandes planos aí para o Luiz Henrique e por isso a insistência do Flamengo no Luiz Henrique. Curioso que hoje o Spinders jogou uma indireta que muitos entenderam ser para o Corinthians, né? O Bruno Spinders falou o seguinte. Tem clube que compra o jogador, paga uma parcela e depois não paga mais. Compete sem pagar. Traz o atleta, parcela e não paga. E aí depois vê o que faz. O Flamengo não faz isso. O Flamengo paga. Destacou aí o nosso querido Bruno Spinders, que falou bastante hoje, ao contrário de outras coletivas, ele falou bastante nessa entrevista coletiva. Léo Ortiz. Ainda sem muitas novidades sobre o Léo Ortiz, né? O Flamengo segue firme esperando. O Flamengo entende que tem tempo para esperar, pelo menos por agora. O staff dele está fazendo pressão lá no Red Bull Bragantino, está pressionando para que a venda saia logo de uma vez. O próprio Léo Ortiz já disse várias e várias vezes que quer jogar no Flamengo. Ele enxerga que essa oferta do Flamengo é uma grande oportunidade para ele dar um salto na carreira. Além do fator Tite, que é um amigo pessoal dele e da família dele. Então, o staff do Léo Ortiz é quem está fazendo o trabalho sujo, entre aspas, de pressionar o Red Bull Bragantino para que essa negociação aconteça. Matias Vinha, para quem acompanha aqui a gente, quem acompanha aqui o nosso canal, a gente vem falando bastante sobre o Matias Vinha. Como falamos para vocês, o Marcos Braz chegou a confirmar na coletiva de hoje. Não falando do Matias Vinha, o nome dele especificamente, mas explicando a postura dos clubes. Nesse momento, também a postura da Roma. A postura de esperar para ver se pinta algo melhor. Ainda está no início da janela de transferências e eles querem avaliar as possibilidades. Mas a informação que eu tenho, pessoal, é que até o momento, a Roma não recebeu nenhuma oferta melhor que a do Flamengo. Até este presente momento, muitos clubes procuraram a Roma, demonstraram interesse, mas ninguém disposto a pagar o que o Flamengo está disposto a pagar pelo Matias Vinha. Foi essa a informação que a gente teve. Sobre Braz e Spindle, o departamento de futebol do Flamengo, eles disseram que vão dar mais entrevistas coletivas e falarão mais sobre alguns temas a partir de agora para esclarecer as coisas para o torcedor. Além disso, o Flamengo promete ser mais mão dura contra aquilo que eles chamam de fake news. Lá nos bastidores, eles alertaram a galera. Falaram que vão começar a se manifestar sobre notícias falsas, que eles considerarem notícias absurdas, ou que tenham algum tipo de viés. Enfim, eles deixaram claro lá que vão começar a se manifestar. Saída do goleiro Santos. O Santos vai agora para o Fortaleza, chegou-se a discutir a possibilidade de ele ficar, mas o Tite definiu para que ele vá logo. O Tite entende que não faz sentido ele ficar no Flamengo uma vez que já foi negociado com o Fortaleza. E aí o Tite definiu, então, que não iria utilizar o Santos, já estava negociado. O Santos rescindiu o contrato com o Flamengo e já viaja nos próximos dias para o Fortaleza. Já vai ser jogador do Fortaleza. A ideia do Tite é colocar o Matheus Cunha para jogar os primeiros jogos do Campeonato Carioca, para dar ritmo para o Matheus Cunha e para que ele possa disputar a vaga com o Rossi. Então, inicialmente, a ideia do Tite é essa. Matheus Cunha no gol nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Falando sobre isso, Campeonato Carioca, muita gente está na dúvida sobre a programação do Flamengo. Então, eu vou trazer aqui para vocês, para quem me acompanha, a programação do Flamengo. O Flamengo vai para Orlando, vocês já sabem, né? Fazer lá a pré-temporada. Mas vai ser assim, ó. O elenco rubro-negro embarca no dia 16 para Manaus, todos, para o jogo contra o Aldax. Ah, o time titular vai jogar? Não dá para cravar quem vai jogar. O Nico de la Cruz, por exemplo, deixou claro que ele ainda está cansado. Talvez ele não esteja à disposição para esse jogo, por exemplo. Então, o Flamengo vai estar lá com a delegação principal. Tem o jogo do dia 17. Depois do jogo, dorme lá em Manaus. No dia seguinte, dia 18, embarca para Orlando. Viaja para Orlando. No dia 21, enfrenta o Filadélfia Union em Tampa, na Flórida, uma cidade que é do lado de Orlando. Segue a preparação lá. E no dia 27, joga contra o Orlando City, em Orlando, lá no estádio do Orlando City. O Flamengo volta para o Brasil no dia 30, direto para Belém, onde vai enfrentar o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, hein, gente? Não é o outro Sampaio Corrêa. É o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca. Então, é isso. Também tem jogo do Campeonato Carioca no dia 21 e no dia 27, tá? Mas esses dois jogos aí serão com o time totalmente sub-20, porque o elenco principal estará em Orlando, terminando aí a pré-temporada do Flamengo. Beleza, galera? Por hoje é só. Ativem o sininho, fiquem ligados aqui no nosso canal, que qualquer novidade a gente vai entrar aqui para trazer para vocês qualquer informação que a gente tiver. Beleza, galera? Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.